E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e antes de falar o jogo de hoje eu vou trocar ideia com vocês Dia 19 e 20 agora desse mês, próximo final de semana vai bombar o Rio de Janeiro meu amigo Dia 19 são dois eventos, Castelo das Peças na Veiga de Almeida e o The Meeple em Niterói E no domingão dia 20 o já tradicional Guadalupeças lá em Guadalupe Na descrição do vídeo vai ter o link para todos os eventos para você saber o horário certinho, como chegar, se tem que levar alguma coisa Enfim, tá tudo aí na descrição, dá uma olhada ali, levanta essa bunda da cadeira, sai de casa, vai jogar, vai conhecer a galera Para de ficar só colecionando, para só de ficar jogando sozinho, beleza? Não tem desculpa se você é do Rio de Janeiro ficar dentro de casa nesse final de semana Bem, o jogo de hoje, se você já viu a Tumbnays do canal meu amigo, tu já sabe qual é Esse aqui meu querido, Conan Brody, tão esperado, um ano de atraso, cara Era pra sair ano passado no Kickstarter, atrasou um ano, só chegou agora E tem várias controvérsias aí que a gente vai conversar durante o vídeo, beleza? Autor, Frederic Henry e vários colaboradores Bruno Catala, o Bausa também tá envolvido nisso E vários outros designers aí do mundo Editora, Monolith 2x5 jogadores, 60 minutos por missão Tem missão, cara, que é um pouco mais leve e você vai levar menos tempo ali Se ele já estiver acostumado com as regras, não vai chegar nem a 45 minutos Mas 60 minutos é a média de cada missão que vem no livro do Overlord Mecânicas Co-op, na verdade ele é semi-cooperativo, né? Existem os jogadores contra o Overlord Dice Rolling Variable Player Power Que é jogadores com poderes variados E Player Elimination Que é uma coisa que eu não curti muito, mas daqui a pouco eu vou comentar sobre isso Beleza? Bem, pra quem não conhece Conan, brother Vai no Google e digita Conan pra você ver o que o cara já fez e o que o cara é Sacou? Então o jogo é isso É o Conan com seus amigos Cenário Sangue Ranca a cabeça fora Tem missão que o objetivo é tu arrancar a cabeça fora do inimigo e levar até o rei Isso é bem maneiro, é bem imersivo Beleza? E a ideia do pessoal que fez o Conan era justamente essa Trazer o esquema dos filmes da HQ pro jogo de tabuleiro Já tem um jogo, já existia um jogo do Conan no mercado Mas era meio estranho, que era briga de exércitos, né? Eram várias facções diferentes E elas brigavam pra recrutar o Conan pra sua facção Não era muito bem o que o pessoal tava acostumado a ver nos quadrinhos e nos filmes Esse jogo retrata isso É um cenário, bichinho pra matar, que mata que nem porra, pipoca Que é só dar porrada, que parece até pombo, maluco Dá um cacete, sai matando todo mundo E uns bichos mais sinistrinhos Nesse vídeo eu só vou comentar um pouco sobre regras Sobre o que eu achei do jogo Vai ter a parte 2 desse vídeo Onde eu vou mostrar melhor os componentes Com a câmera melhor posicionada Pra mostrar os componentes e falar o que eu achei das miniaturas desse jogo Que vai dar o que falar aí Enfim, a ideia dos caras eram essa Trazer o esquema do Conan pro jogo de tabuleiro O Overlord e os heróis possuem o mesmo sistema de regra Que é um sistema de energia Você tem que pegar energia, alocar energia nas suas habilidades Pra ativá-las E essa energia vira fadiga Se você tomar dano, você perde esses pontos de energia Então meio que rola um euro ali Quem tá acostumado a jogar euro com gerenciamento de recursos Vai curtir isso Tem gente usando muito o termo Ameritrash pro Conan Que é a junção do... Ameritrash não, perdão Euro-trash Você tem um pouquinho de euro E um pouquinho dos Ameritrashes ali Com a imersão, com miniatura E o euro com esse gerenciamento de recursos Tranquilo? No segundo vídeo você vai ver melhor sobre isso Então o jogo conseguiu fazer esse esqueminha Ficou bem bacana Fica bem estratégico, bem tático Você gerenciar esses recursos Poder cumprir os objetivos da missão No livro do Overlord Você tem várias missões aqui no final Sacou? Várias delas Com um layoutzinho de onde que vem os bichinhos todos Isso é bom e ruim Um ponto negativo dele É que cada missão dessa Por exemplo, essa aqui Ele tem aqui em cima Uma sugestão De quais personagens e equipamentos você usa nessa missão E tem personagem que não está listado aqui Quem participou do Kickstarter Você viu que você desbloqueou vários heróis extras E esses heróis não tem pra colocar aqui Então você tem a miniatura Tem a ficha Mas não tem qual é o setup dele Eu espero que na próxima revisão de regra Ou no livro de campanha Venha alguma regra pra explicar isso Como você equipar o personagem E poder utilizá-lo nas missões Mesmo que ele não seja sugerido Tranquilo? Enfim Qual é a minha dica Pra galera que vai jogar Conan? Eu só joguei de Overlord até agora Então a minha dica não vai ser de Pra você otimizar ali Ganhar e tal Vai ser mais uma dica de imersão Que eu acho que é o bacana do Conan isso Você entrar no mundinho das missões ali Então por exemplo Qual é a minha dica? Essa aqui é a primeira missão que o pessoal vai jogar Eu vou dar como exemplo ela Porque é bem provável que essa seja a sua primeira missão Mas se você for jogar uma outra Que tem essas características Você também pode fazer Aqui no setup Esse personagem Esse personagem E esse Eles estão do lado De fora das cabanas Todos os outros personagens Eles estão escondidos aqui dentro O que eu fiz com o meu grupo? Como o meu grupo entrava por aqui Por aqui E por aqui Eu só deixei no tabuleiro Esses três carinhas Os que estavam dentro das cabanas Eu não mostrei pra eles onde estavam Até porque essa missão aqui Tem como objetivo Achar uma pessoa Né? E essa pessoa O Overlord vai colocar randomicamente De acordo com a numeração das cabanas Tá? Então por mais que você já tenha jogado De Overlord E saiba onde vai entrar cada um O Overlord da vez Pode ter a liberdade De alterar essa configuração Pegar essa galera que tá aqui E colocar pra cá Pra fazer um pouco diferente Pro cara que já foi Overlord E agora tá jogando como herói Então eu dou essa dica pra galera Não mostra todas as miniaturas Deixa elas escondidas Que cara Dá um plus no jogo Bem maneiro Sacou? Você Você Tem que arriscar de entrar Por exemplo O grupo que eu tava jogando Não sabia que tava A Giant Snake aqui Quando o maluco chegou aqui perto Eu movimentei a Giant Snake Ele saiu dali Irmão Eu botei até uma foto no Instagram A Giant Snake Partiu pra cima do Conan Foi bem maneiro Só que o Conan Enfiou a porrada nela Ela bateu no Conan também Deixou o Conan arranhado ali O cara perdeu uns três de energia Mas ela também entrou na porrada Sacou? E isso é bem maneiro No segundo vídeo Eu explico a mecânica De como ativar as unidades Então dá uma olhadinha lá Que isso vai ser bacana pra você Então a minha dica de imersão É essa Deixa escondidinho ali Pra galera não poder saber Qual é a minha opinião Com relação ao Conan, cara? Cara Até hoje eu não esqueço A primeira vez que eu vi Conan Bárbaro na TV Eu me lembro Daquele ser humanozinho De seis anos de idade Barrigudinho, cabiçudinho Em Pilares Na zona norte do Rio de Janeiro Era aniversário de uma prima minha Que morava lá E eu tava lá Era um super cinema da vida Foi um sábado à noite E eu vendo o Conan a primeira vez Eu fiquei maluco Se hoje eu jogo com um guerreiro Em todo jogo que tem Opção de escolher Bárbaro Guerreiro Eu acho que foi por causa do Conan Eu curti demais o filme Então era óbvio Então era óbvio que eu ia comprar tudo Do jogo Eu ia ter as caixinhas todas Não comprei todos os extras Porque tem uns amigos meus Que compraram Depois a gente vai fazer Um troca-troca ali Pra poder ver qual é Mas enfim Era óbvio que eu ia comprar o Conan Era óbvio que eu queria Ter ele em casa Que eu ia jogar Que eu queria ser o Overlord Quero ser o Conan também Tá? Teve hype? Teve hype, cara É... O jogo é sensacional Não é sensacional Mas também não é ruim, cara Beleza? É... Um lance que me incomodou muito Eu falo no outro vídeo Ah, você vai dar uma olhada Com relação às miniaturas Sacou? Isso me deixou um pouco triste Tá? Mas o Conan Ele cumpriu o objetivo dele Tá? A minha nota pra ele É 8.3 Eu não dou 8.5 Por causa desse problema Da miniatura Que tá no segundo vídeo lá Mas ele cumpre a promessa Meu irmão O Conan chega Ele tem a habilidade de crítico austríaco Ele chega com o machado Sai dando machadada Pra todo que é lado Meu irmão Vai matando os bichos todos Os caras vão pra cima Uma porrada estanca Então ele cumpre a função Sacou? Ele é um jogo bom Porque ele cumpre a função Tem problema no manual? Tem problema no manual Tá? Tem algumas coisas na regra Que fica meio tensa ali Eu já sabia Como funcionava o lance da energia Porque eu vi os vídeos No Kickstarter Quando ele lançou Sacou? Mas pra quem nunca viu vídeo nenhum Ler a regra sozinho Vai ficar um pouco complicado Mas nada que você No Board Game Geek Não resolva Tá? Sempre uma clarification lá Uma coisa pra te ajudar A resolver a dúvida que você tenha Sacou? Não é o fim do mundo Eu tô muito na expectativa Do livro de campanha Pra ver se vai ter Missões mais elaboradas Essas regrinhas pra criar Personagem Porque não adianta nada Eu ter A caixa base E a outra caixinha Que tá aqui em cima Que é a caixa de extra E não conseguir utilizar Os personagens todos ali Porque não tem configuração De setup pra eles Sacou? Então eu espero muito Que essas regras venham Ano que vem Se não menos que janeiro Despermissão pra janeiro Vir com livro de campanha Sacou? Com essas regras Esmiuçadas Pra você poder Configurar os personagens E colocar ele ali Beleza? Conan 8.3 Porra Se a livro de campanha Vê maneiro Pode ir pra um 8.5 Mas enfim É isso aí Jogão Recomendo Tô jogando sempre Já joguei duas vezes Acho que eu vou jogar Uma terceira hoje Não sei como é que tá Mas eu vou jogar bastante Beleza? Clica aqui em cima Pra ver o vídeo Do Arkane Academy É um jogo que não tem registro No 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 Ludopedia Mas dá uma olhada nele Cara É um jogo bem bacana Com uma mecânica de tiles Bem interessante Clica aqui pra ver Pra ver um pouco sobre ele Que eu achei do jogo Beleza? Dá aquele joinha gostoso Pra ajudar O segundo vídeo Vai ter um formato diferente Vai lá ver também Escreve nos comentários Se você curtiu Quem sabe eu consigo me organizar Pra fazer mais coisas Naquele No formato dessa segunda parte Beleza? Dá uma olhadinha lá Pra ver os componentes Aftermath Tamo junto Final de semana Bombando de evento Levanta essa bunda Sai de casa Vai conhecer a galera Vai jogar com outras pessoas Tranquilo Não sei se nesse evento Vai ter balinha, meu irmão Mas se não tiver balinha O evento vai ser maneiro pra cacete Tamo junto Forte abraço Aftermath Até mais Tchau 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 Tchau